Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. Hoje eu venho gravar aquela tag, suposições sobre mim que tá bombando aqui na internet, várias pessoas já gravaram. E aí eu vi que a minha amiga Aninha do Banco de Casa gravou e achei legal, falei, vou gravar também. Então, separei algumas suposições que vocês me enviaram lá no Instagram, algumas muito engraçadas, e aí a gente vai conversar aqui, desvendar, e também ver se vocês me conhecem bem aí pelos vídeos. A Lili comentou, acho que você era nerd na faculdade. Então, gente, na faculdade eu formei em administração de empresa, se você não sabe. Eu já era, assim, bem mais empenhada, porque eu estudava algo que eu gostava, eu me sentia mais envolvida com o curso. Então, eu não era super nerd, mas eu, tipo, não faltava aula, eu ia na aula, eu participava, até porque eu não gostava de, tipo, de reprovar as matérias, essas coisas, né, procurava isso, até porque eu fiz faculdade numa faculdade particular, então meus pais estavam lá fazendo um investimento, eu acho isso uma coisa muito séria, né, porque na faculdade, realmente, se você não levar a sério, você repete, enfim, então eu levava muito a sério a faculdade. Mas, assim, eu não era, tipo, a mais nerd de todas, não. Eu estudava, mas eu, tipo, não era nerdona, não. Tinha amigas mais nerds que eu. A Lar Doce Benson comentou, suponho que você não gosta de gastar muito com roupa, prefere gastar com mesa. Então, no atual momento, gente, não tô gastando nem com coisa de mesa, nem com roupa. Porque, primeiro, roupas, porque eu tô tentando aí voltar, as minhas roupas mesmo, né, tô tentando voltar, recuperar os meus quilos que eu ganhei na gravidez. E coisas de mesa, gente, principalmente no que diz respeito roupas de mesa, pratos, essas coisas, coisas de mesa posta mesmo, eu não tenho comprado. Porque eu tenho um acervo muito, muito grande. E eu recebo muita coisa também. Então, acho que não faz sentido algum eu sair pra comprar. Eu acho que eu já tenho um acervo muito legal, que já dá pra produzir muita coisa por aqui. Agora, eu, às vezes, compro, tipo, quando eu preciso mesmo, né, gente, coisa de mesa. Às vezes, quero criar alguma coisa mais especial, vejo uma peça diferente, uma coisinha mais temática. Mas, nesse estilo, mas não tenho gastado aí com nenhum desses dois itens. A Lu, é, a Murchaski, acho que é assim que fala o sobrenome dela, comentou assim, eu acho que você tem cara de metida, mandona, que quer tudo do seu jeito. Bem, eu não acho que eu tenho cara de metida, não, assim, porque elas, vou falar bem de mim, mas eu não acho que eu sou uma pessoa que tem cara de metida, é, mandona, que quer tudo do meu jeito. Eu sou uma pessoa que, às vezes, principalmente no que diz respeito ao trabalho, ou algo que eu acho que eu estou certo, realmente eu tenho uma opinião formada sobre determinados assuntos. Mas, como eu não sou uma pessoa que gosta muito de conflito, às vezes eu deixo a pessoa lá com a opinião dela, sabe? Então, eu não sou uma pessoa que quer tudo do meu jeito, não. Quando não dá, tem problema. A Mariana RM comentou, nunca foi em uma casa onde não tem mesa posta. Nunca foi em uma casa. Gente, tipo, várias casas que eu já fui, não tinham mesa posta, e eu vou, me convide pra ir na sua casa se não tem mesa posta, se não tem nada a ver. Eu vou na casa dos meus amigos, gente. É vida normal, entendeu? Eu não fico reparando, não. Então, só me chamar que eu vou. Adoro ser convidada pra ir na casa das pessoas. A Karen Laura comentou que, apesar de amar mesa posta, já deve ter feito uma refeição na vida sem mesa posta. Claro, gente. Assim, às vezes eu chego à noite, tô cansada, quero comer alguma coisa rápido, eu vou lá na geladeira e preparo alguma coisa pra mim. Só que eu sempre coloco jogo americano ou uma toalha de mesa. E, tipo, isso eu sempre faço. Tanto eu quanto o Lucas, sempre quando a gente vai comer, a gente não consegue comer direto na mesa, sabe? Então, pelo menos um joguinho americano tem. Então, quando eu vou fazer um lanche mais rápido, realmente não tem mesa posta, essas coisas assim. Ah, eu recebi uma pergunta, gente, porque olha o que aconteceu. Eu circulei as que eu achei mais legal. E eu perdi o nome dessa pessoa. Me perdoe, por favor. É que você já sofreu críticas por gostar de cuidar da casa, da família, por ser tradicional. Por incrível que pareça, gente, eu nunca recebi críticas nesse estilo. Eu tenho um trabalho muito focado pra essa área de receber em casa, de mesa posta, de cuidar da família. E quando eu comecei a falar muito sobre isso, eu imaginei que sim, eu ia receber muitas críticas nesse sentido. E, muito pelo contrário, eu acho que o meu público entende muito o que eu falo, a forma que eu falo, como eu me expresso, como que isso reflete em outros aspectos. Então, eu acho muito bacana, porque eu, sinceridade, nunca recebi nenhuma crítica. Ou se já teve alguma crítica, alguma coisa, eu não cheguei a ver. Porque, às vezes, a pessoa comenta num vídeo do YouTube lá de, sei lá, de 2014, eu não sei, 2015, né? Eu não sei o qual... Tipo assim, não vi esse comentário. Mas, realmente, fico muito feliz em relação a isso. Fico muito feliz das pessoas entenderem o meu trabalho, entenderem a importância disso. E, juntos aqui, tanto você que tá assistindo, como você que vai assistir esse vídeo um dia, a gente tem, realmente, aqui no canal do Vida de Casado, um núcleo de pessoas que gostam disso, valorizam isso, entendem isso de uma forma super positiva e sem críticas. Que você é super organizada. Eu sou uma pessoa organizada, mas eu não sou super organizada, tipo, metódica, não. Mas eu gosto de manter as coisas organizadas, sim. Mas, quando tem alguma coisa espalhada, tipo, eu tô vendo que tem um negócio aqui que tá meio jogado. Estou vendo nesse exato momento. Isso me incomoda um pouco. Então, eu não sou, tipo, a louca. Tipo, ai, tem um negócio ali, eu preciso guardar agora. Mas eu gosto de manter tudo organizado, sim. Eu gosto, sim. Suponho que você é uma pessoa que ama fazer o melhor pra todos sem esperar nada e troca. Pan Oliveira. Eu gosto muito de ajudar as pessoas que são a minha volta, os meus amigos. Sou uma pessoa muito solista mesmo. E eu acho que ajudar, né, gente, é você fazer, realmente, sem ter nada em troca. Suponho que você tenha ciúme das suas coisas de mesa posta. Não, eu não tenho muito ciúme das minhas coisas de mesa posta, não. Eu empresto. Às vezes, a amiga pede pra decorar alguma coisa. Eu também sempre ofereço. Mas, assim, eu gosto que as pessoas tenham cuidado. Porque eu tenho muito cuidado com as minhas coisas. Então, eu, né, eu sempre, quando eu vou emprestar, eu falo cuidado aí e tal. Às vezes, na hora de lavar, me dá que eu prefiro eu mesma lavar. Pra não termos perdas. A Raquel comentou. Você é uma pessoa simples e requintada ao mesmo tempo. Eu, assim, eu me considero, realmente, uma pessoa simples, assim. Agora, requintada, aí é você que tá falando. Se você acha. Mas eu gosto, assim, tipo, assim, de saber as coisas, conhecer as coisas, né, assim. Enfim. Mas eu acho que a gente não pode nunca perder a nossa essência, assim. Eu acho que isso é muito importante, sabe? E eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que tem as suposições nesse estilo, assim, quem me conhece pessoalmente, gente, e vê os vídeos, é a mesma coisa. Eu acho que não tem diferença nenhuma. Suponho que o Lucas foi o seu primeiro namorado. A Cris Perskine, sei lá como é que fala, respondeu, sim, o Lucas foi meu primeiro namorado, né? E o último também, o que a gente casou. Suponho que você amava produtos de papelaria e tinha aqueles estojos com setenas de canetas coloridas. Super, eu sempre fui assim. Até hoje eu sou assim. Eu amo coisas de papelaria. Desde a época de menininha até hoje, eu amo coisas de papelaria. Que você não lida muito bem com críticas. A Yasmin Passani, Yasmin Nassif comentou. Bem, gente, eu acho que críticas é uma coisa, é complicado pra todo mundo, né? Eu acho que com o tempo, principalmente a gente que trabalha com redes sociais, acho que todo mundo que trabalha com isso de alguma forma vai concordar comigo, você aprende a lidar mais e cada vez mais. Eu sou uma pessoa que eu já entrei, assim, nesse mundo da internet, eu já não era mais tão nova, digamos assim, né? Já comecei a produzir conteúdos. Eu já tinha 24 anos, né? Mais ou menos. E o YouTube ainda surgiu até depois do blog, enfim. Então, eu sou bem tranquila em relação às críticas que eu recebo aqui de vocês. Eu entendo, às vezes, o posicionamento e cada vez mais, eu acho que a gente vai atingindo aí uma maturidade de saber ler o comentário, entender, às vezes, o que a pessoa do outro lado tá falando. Se eu vejo alguma coisa, tipo assim, que muitas pessoas estão falando e que eu acho que não é verdade, eu chego até a fazer algum desabafo, alguma coisa assim. Mas eu sou muito tranquila, gente. Eu não sou muito de ficar respondendo também, não, assim, essas coisas. Eu sou mais na minha, entendeu? Eu sou bem mais na minha nesse sentido. Acho que você passa muito tempo sozinha, sem o seu marido. É verdade? A Amanda Rus comentou. Amiga, eu trabalho com meu marido, é 24,7 aqui, o negócio é intensivão, entendeu? É porque ele não aparece muito nos vídeos, mas é 24,7 com o maridão. Sei que você não consegue viver sem vários pratos, acessórios para montagem de mesa e organização. É, realmente, eu não consigo, não. Eu já acostumei, eu acho que já tem muito tempo que eu tenho esse tanto de acessórios, esse tanto de coisa de mesa posta. Hoje, eu não sei se eu conseguiria viver. Não que eu faça isso todos os dias, igual eu já respondi anteriormente, não faço todos os dias. Mas, ter as minhas coisinhas e tal, isso já faz parte de mim, assim, é difícil. A Mônica Fiusa, não dorme com louça suja. Não durmo, gente. Não durmo. Se for receber os amigos, eu, tipo, as louças, as coisas, pelo menos na máquina de lavar, eu tenho que deixar. Eu sou uma pessoa que eu, eu, nossa, eu já fui dormir, tipo, 3 horas da manhã, porque o pessoal foi embora, tipo, uma, e eu fiquei até 3 horas da manhã arrumando tudo para acordar no outro dia plena. Eu gosto muito disso. A Francine comentou que você sempre é super alta astral. Pelo menos eu tento, né? Eu tento ser uma pessoa alta astral mesmo, né? Eu tento mesmo. A Renate Almeida comentou, supõe que você come chocolate escondido. Nossa, eu faço isso direto. Outro dia eu comia aí, aí o Lucas perguntou, cadê a caixa de chocolate? Tava tudo aqui dentro já. A Patrícia Santos colocou, acho que você é controlada, meio muquirana. Só acho, eu gosto muito do seu canal. Para algumas coisas, eu sou meio muquirana mesmo, viu, gente? Eu acho. Eu acho que tem coisas, assim, que eu vejo que valem o investimento, mas tem algumas coisas que eu sou meio muquirana. Ou às vezes, tipo, vou fazer alguma coisa, tipo, pego um tanto de orçamento para ver o que é melhor, sabe? Sou mais nesse estilo. Suponho que você se preocupa demais com o corpo, mesmo sendo linda. É... Ai, eu perdi o nome dessa pessoa também. Eu, assim, gente, eu acho que pode ser um defeito, mas ultimamente eu tenho me preocupado muito com o corpo, sim, porque eu engordei muito na gravidez e tudo mais. E, assim, hoje eu estou me preocupada realmente com o corpo em voltar ao meu corpo de antes. Eu estou tranquila, eu sei que isso é com o tempo, eu sei tudo disso, mas eu quero realmente voltar. Principalmente, gente, porque, assim, senão eu vou ter que comprar um outro guarda-roupa para mim de roupas, porque não é tudo que está entrando no meu guarda-roupa. Eu já tenho peças, assim, que servem, tipo, essa blusa é minha, a calça que eu estou ou é minha também. Mas, eu acho que se eu voltar ao corpo que eu tinha, eu já estou super feliz. Não me achava muito magra antes, me achava ok. Mas, eu tenho me preocupado porque, realmente, se eu não voltar ao meu corpo, eu vou ter que jogar meu guarda-roupa fora e comprar um novo. Pelo menos, grande parte das coisas. Mas, eu já estou quase voltando ao peso normal já. Fica de curiosidade aí. A Julie Vichella comentou que você é uma pessoa tímida, não se abre muito para as novas amizades. Eu não me acho uma pessoa tímida, sou zero, zero tímida, eu acho. E, eu me abro para novas amizades, sim. Eu acho que, eu não sou uma pessoa que saiu contando da minha vida para todo mundo, mas eu sou uma pessoa super social, pelo menos eu acho. E eu converso com todo mundo, eu adoro, tipo, conhecer gente nova, trocar ideia. Você põe alguém do meu lado aqui, eu passo, tipo, horas conversando. Adoro bater pau. Suponho que você visita as pessoas e faz aquele julgamento interno sobre a composição de mesa. A Débora Fortes comentou. Não, eu não faço esse tipo de análise, tipo, quando eu vou na casa de alguém e tudo mais, tem alguma coisa bonita, eu elogio, falo, que linda, adorei a mesa, nossa e tal. Mas assim, gente, eu vou na casa de várias pessoas, igual eu falei, que não tem mesa posta, que não fazem mesa posta, eu não fico julgando a combinação de ninguém, nem nada disso, não. A gente tem que realmente ser um pouco tranquila, né, em qualquer assunto que você, de certa forma, domina, é especialista, sabe sobre o assunto, é chato quando você fica fazendo observações, né, sobre o respeito daquilo, numa hora que não é de trabalho, entendeu? Obviamente que se a pessoa me pergunta e tal, eu dou dica, enfim, ajudo as amigas sempre que posso, mas se eu vou na casa de alguém, eu não fico lá, tipo, nossa, eu acho que se você tivesse colocado uma taça vermelha, ia ficar melhor. Não, né, gente, a gente tem que saber desligar, independente da nossa área de trabalho, né, que eu acho que não fica interessante. Inclusive, é muito comum, assim, eu ir na casa, tipo, estar perto de pessoas que não sabem ou desconhecem, tipo, regras de etiquetar mesa, que hoje em dia não é algo que as pessoas, elas se preocupam muito, né, saber comportar a mesa, se assentar à mesa. E eu, né, quem me acompanha aqui sabe que no meu curso eu ensino regras de etiqueta e é super comum eu estar perto de pessoas que não têm acesso a essas informações e eu não fico julgando as pessoas, não, eu deixo a pessoa lá, eu nem presto atenção pra falar a verdade. Eu fico mais focada na minha comida mesmo, no que que eu tô comendo, apreciando a minha comida, do que observando as pessoas que estão na minha volta. Eu suponho, eu suponho que você deixa de propósito uns peticos pra comer enquanto prepara tudo. Ai, gente, quem nunca, né, tá comendo, tá fazendo, tá comendo, eu só me faço isso. Só cochila depois do almoço se a cozinha estiver toda arrumada. Óbvio, isso é com certeza. Segue a regra de etiqueta em qualquer lugar e acaba se passando por fresca. A Aline comentou. Então, gente, regra de etiqueta você nunca vai se passar como fresca. Nunca vai se passar como fresca. Isso eu te falo de verdade mesmo. Você vai num lugar, você come da forma correta, você posiciona os talheres da forma correta, ninguém vai ficar olhando e falando nossa, fulano é tão fresco, olha como é que ela pega no garfo, olha como é que ela pega na faca. Muito pelo contrário, a pessoa vai perceber que você faz tudo de uma maneira tão confortável, tudo de uma maneira assim, tão leve, tranquila, que ela fala nossa, a pessoa come bonito, ela pega os talheres bonito, ela segura na taça de uma forma bacana. Então, ela não se passa como fresca, ela se passa até realmente como uma pessoa educada que sabe se comportar. Eu acho que fresco vai muito mais de você às vezes falar nossa, eu não como se não for o talher da marca tal. Ou, por exemplo, tipo assim, ah, eu não como se não for porcelana de tal nível de tal marca. Ah, eu não tomo o meu vinho se não for numa taça de cristal com tal nível de lapidação e não sei o que, não sei o que. Sabe? Eu acho que a gente tem que entender que as regras de etiqueta estão pra nos ajudar e não realmente pra parecer que a gente é fresca ou algo desse tipo. É claro que existem coisas corretas, mas que quando a gente aplica tudo que é da forma correta, as pessoas elas não reparam. Muitas vezes elas falam nossa, fulano come bonito, né? Não faz aquela bagunça pra comer igual eu. É mais nesse estilo eu acho, sabe? Eu acho que você fica tímida quando encontra com seguidora. Já te encontrei, a Nádia falou. Eu não fico tímida quando eu encontro. Eu adoro encontrar pessoas e tudo mais. Eu acho super legal, adoro quando alguém vem conversar comigo, eu acho que é um resultado de um trabalho. Não é muito frequente que eu sou parada na rua, mas já aconteceu algumas vezes sim. só que toda vez eu me surpreendo, sabe? Eu acho que a gente fica aqui gravando vídeos, eu ligo a câmera e tá tipo, só eu e a câmera. Eu não imagino a proporção que isso tem, entendeu? Então, quando eu às vezes sou parada na rua, às vezes eu posso fazer uma cara um pouco de surpresa, mas é porque tipo, nossa, alguém me reconheceu, tipo, que legal, meu trabalho tá chegando realmente nas pessoas, né? Como é que a gente vê as visualizações e tudo mais? Quando a gente é parado por alguém pra conversar com a gente, é algo assim que faz todo o seu trabalho online, né? Chegar no offline e ser real, e você ver tipo, nossa, eu realmente, tem gente realmente por trás, né? Existem caras, pessoas, e isso me deixa muito, muito feliz mesmo, sabe? A Raíssa comentou, haha, você tem cara de tímida fora da câmera. Não, eu não sou tímida, sou zero tímida, inclusive, no início das gravações, quando eu comecei a gravar os vídeos aqui no canal do YouTube, eu acho que eu era tipo, super travada, justamente porque eu não tava tão habituada a gravar. E aí até recebi esse feedback de amigos, né? Falando, Jus, tem que se soltar mais, ser mais você mesmo, e com o tempo eu fui me soltando e eu sou tipo, gente, exatamente essa pessoa aqui, falo desse jeito, com esse tom de voz, às vezes quando faço algum comentário, também faço offline também, sou uma pessoa assim, eu tento ser sempre eu mesma, eu acho que quanto mais você é você mesmo trabalhando assim, principalmente nesse meio de digital influencer, eu acho que as pessoas se identificam até mais de você, não adianta você querer ser uma coisa que você não é, não adianta você querer ser super extrovertida na frente à câmera e fora da câmera você ser uma pessoa super tímida, eu acho que não faz muita relação, acho que as pessoas vão gostar e vão te assistir por quem você é, então eu sou exatamente assim, eu acho que amigos, colegas, pessoas que me conhecem aí na vida real, pessoas que, né, pessoas que me conhecem mesmo, né, e tal, vão com certeza ver que eu sou exatamente assim. bem pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de acompanhar, eu adorei responder essa tag e me divertir, muito, muito mesmo, se você gosta de tags, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, qual, o que que você gostou mais de conhecer sobre mim, e comenta aqui embaixo o que que as pessoas falam de você, o que que as pessoas falam de você que não é verdade, então comenta aqui que eu vou adorar bater um papo, pra gente poder trocar ideia, e bastante se divertir aqui com os vídeos. Bem, não se esqueça de se inscrever, curte o vídeo, um beijão, e até mais!